Bom dia, meu amorzinho! Tudo bem? Bom dia, porque aqui é bem cedo, agora são 9 horas da manhã. Eu sei que o vídeo vai à noite, né? Mas é o hábito mesmo de dar bom dia. Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre aquela linha da Avon Care, a linha Clara, que muitas de vocês, embora é um produto super antigo, né? No catálogo Avon, mas vocês sempre me pedem, sura e faz um vídeo da Clara pra gente ver se funciona, se resolve mesmo. E aí eu voltei a usar ele, porque quando eu usava ele, eu usava ele antes do meu tratamento, do meu cícino ovário. Então minha pele era muito diferente do que ela é hoje, né? E aí eu falei pra vocês, eu falei, eu vou voltar a usar. Eu vou comprar o dia, vou comprar a noite, e vou voltar a usar e volto aqui com uma nova resenha, com uma nova opinião, depois de uma pele já diferente, né? Então, like do amor, né, amiga? Like cheiroso aí, você que pediu o vídeo e vocês que querem também saber, deixa o like do amor, se inscreve aqui no canal, a gente sempre vem com vídeos da Dona Avon aqui, a gente ama a Dona Avon, eu sou fã da Dona Avon, falem o que quiser, eu sou fã da Dona Avon, sou avonzeira mesmo. Se inscreve aqui no canal, tem uma playlist aqui, né, só com vídeos da Avon, com vários tipos de vídeos da Dona Avon, então se inscreve, fica por aqui, vamos começar o nosso best-papo. Bom, eu tomei banho, lavei o rosto, né, então eu vou fazer aqui a rotina com vocês e vamos conversando. Vou passar aqui uma água micelar, ó, pra tirar qualquer resíduo de oleosidade que tenha ficado, porque mesmo a gente lavando o rosto, amiga, fica sujeirinha, né, a gente sabe disso. Enfim, bom, nos meados de quê? Da minha adolescência, né, praticamente, eu usava essa clara na intenção mesmo de clarear o meu rosto, eu não sei se de lá pra cá, a Avon mudou a fórmula, fez alguma coisa, eu não informei em relação a isso, se vocês souberem, vocês colocam aqui embaixo. Mas tem muitos anos que eu uso essa linha da Avon, né, eu acho que é uma das linhas carro-chefe até da Avon, porque tem há muitos anos no catálogo e quando eu usava ele, a minha pele era extremamente oleosa, era uma pele extremamente danificada pela acne, cheia de marcas, vivia nascendo espinha, nascia espinha, a espinha sarava, aí nascia a mancha, aí depois nascia uma nova espinha naquele mesmo lugar, então minha pele era muito manchada, muitíssimo oleosa e por conta disso, né, muita espinha, muita acne, né, que me insere há mais tempo aqui, eu acho que vai lembrar. Só que eu queria alguma solução pra tirar manchas do meu rosto, né, eu sempre tive essa, esse negócio de querer cuidar, de querer tratar o rosto, eu sempre tive. Quando eu comecei, comprei a linha clara, até porque é uma linha muito barato, eu acho que é uma das linhas mais baratinhas da Avon, essa linha de tratamento, até que os dois, ó, a noite e o dia, o dia e a noite, ó, até que os dois, lindos, maravilhosos. Acontece, quando eu usei a primeira vez, quando eu usava lá atrás, que eu tentava recuperar a minha pele, mas mal sabia eu que era por conta real do meu cisto novário, embora na época quando eu ia no médico, o médico falava, assim, que eu tinha o cisto novário, né, que era normal, era natural, e algumas mulheres, enfim, só que eu não, eu não sabia que ela invadia tanto, assim, no quesito da pele, sabe, tanto que eu fui descobrida por sufinandermato, algumas clínicas de estética, né, facial, e aí que ela falou, não, realmente, ele interfere sim na pele, a oleosidade aumenta, e comecei a explicar como é que era. Mas mesmo assim, eu queria tentar, né, amiga, mesmo nesse tratamento, e comecei a usar a linha clara, porém, como a minha pele era extremamente oleosa, o que acontecia? Nascia mais acne, eu usava essa linha da clara, que ela é, sim, um pouco oleoso, ela é um pouco oleosa mesmo, e juntava ela, eu acho, com a oleosidade da minha pele, me dava mais acne ainda, mais acne ainda. Então, eu tentei por muito tempo, né, nessa época, antes do meu tratamento, porque eu já faço tratamento, nessa época eu tentei por muito tempo usar essa linha clara, pra ver se tinha algum efeito. De fato, gente, ela é uma linha que realmente clareia a pele, ela é uma linha que clareia a pele. Aliás, tudo que você usa certinho, tipo, ah, usando o dia, usando a noite, aquela rotina certinha, funciona. E com essa linha que dava, ó, não é diferente, gente, né, porque ela é mais barata, porque ela não vai fazer resultado. Sim, ela dá resultado, mas na minha pele, naquela época, o resultado dela era mais espinhas do que tirar mancha, porque ela é um produto oleoso, e a minha pele era oleosa, eu tinha um problema do meu cisto, né, ainda tenho, na verdade, então, gerava muita oleosidade na minha pele, então, gerava mais espinhas, mais manchas, então, esse creme não vencia tirar manchas, por conta disso, desse processo de oleosidade na minha pele, oleosidade do produto, quando ele tira mancha, ele deve ter algum tipo de ácido, né, obviamente, alguma concentração de ácido ele deve ter. Naquela época, não deu certo. Fui, fiz o tratamento, nunca mais usei, gente, eu já fiquei mais de um ano sem usar essa linha da Vonquete, essa linha clara, o dia, fala assim, ó, creme facial com alta solar, ilumina e uniformiza o tom da pele, para todos os tipos de pele, você vê que ele é um creme voltado para todos os tipos de pele, só que na minha pele, ele não rolava, por conta que minha pele esteja extremamente oleosa, né, como eu expliquei para vocês aqui. Hidratar a pele com a linha Vonquete, é proporcionar uma rotina de extra cuidado para o seu rosto. Creme clareador, a Vonquete, a clara dia, ajuda a uniformizar o tom da pele, além de suavizar a aparência de marcas e descolorações. Sua fórmula de rápida absorção com efeito iluminador deixa a pele macia e uma aparência radiante, além de manter sua pele hidratada o dia todo. Indicada para diurno, contém filtro solar. Então, ele também contém aí uma concentração de filtro solar. Hoje, ela na minha pele, o dia, quando eu passo ela, vou até usar o conjunto com vocês, né? Depois do meu tratamento, depois eu fiquei um mês testando direto para poder conversar com vocês um pouquinho mais. O que eu notei hoje, depois do meu tratamento, com a minha pele já mais recuperada, com a minha pele já mais seca, porque hoje eu não considero a minha pele já tão oleosa, ela ainda é oleosa, mas num outro grau, sabe? Tipo, num grau menor, porque antes ela era extremamente, gente, eu acordava isso daqui e me estava uma poça de óleo. Ainda é oleoso essa parte, mas se vocês viram que eu me garantia a mente, chegava a manchar o meu travesseiro, para você ficar todo escuro, sabe? De oleosidade dentro do meu rosto. Terrível, gente, é terrível. Hoje já não. Então, nesse meio tempo que eu fiquei usando, nesse mais de um mês, que eu usei por uns dois, três meses direto, tanto dia quanto noite, eu notei a textura dele, eu notei que está diferente de quando eu usava essa linha. Na outra época, eu notei que a única coisa igual que eu notei é o cheiro. A fragrância é super gostosa, por sinal, continua a mesma. Mas eu achei que a textura dele mudou, né? Parece que está mais fininha, está mais suave. Isso é dia, tá? O aclaro é dia. Está mais suave, está mais gostosa de passar, assim, sabe? A minha pele está absorvendo melhor, recebendo melhor também, esse creme, esse produto. Então, quando eu usei ela de novo, depois de muitos anos, eu fiquei muito surpreendida, porque ela seca muito rápido, ela absorve muito rápido. e antigamente ela não era assim. Então, eu não sei se mudaram a fórmula ou se a minha pele mesmo que está recebendo sendo melhor, se a minha pele está recebendo dessa forma mais diferente do que eu usava antigamente há mais de um ano atrás. Isso dia, tá? Durante o dia, eu não sinto a minha pele pegando, eu não sinto, a pele fica seca. Eu sinto real a minha pele recebendo esse creme, recebendo esse produto, né, amiga? Então, eu estou amando. Na questão do creme dia em relação à acne, gente, não me deu nada de acne depois do meu tratamento do cito estovar, depois do meu pele ter melhorado. Agora, né, que eu sei com vocês agora. Na primeira semana, eu fiquei morrendo de medo de me dar acne. Eu confesso pra vocês, quando eu comecei a usar na primeira semana essa linha, de novo, eu fiquei morrendo de medo porque eu estou amando a minha pele, assim, né? Minha pele mais livre de acne, livre de espinha. Eu tenho um cuidado super rigoroso com a minha pele, vocês sabem, vocês acompanham aqui, né? Então, quando eu comecei a usar na primeira semana, como eu tinha na minha mente aquela fórmula, aquele processo de uso, né, que me dava espinha, minha pele ficava mais oleosa, aquela luta que eu tinha com esse creme antigamente, eu fico com muito medo, com receio de voltar a usar. Mas eu vou ter que usar por conta de vocês, tanto que vocês me pediram. E graças a Deus, não me deu nenhuma espinha. Pelo contrário, é um creme que você, eu viciei nele. Tanto que eu ia usar ele por um mês, vocês lembram? Eu falei, estou usando ele, vou poder falar um pouquinho mais. Nem por um mês, por 20 dias. Porque é o tempo suficiente pra eu saber se vai me dar acne, se eu vou ver a minha pele mais iluminada, manchinhas, enfim. No quesito de clarear a pele, sim, a minha pele ficou uma pele mais iluminada, uma pele mais clara, tá? Eu falo pra vocês que, nossa, tirou 100% das minhas manchas. Não, mas eu como disse pra vocês, tudo é processo, tudo é rotina. E usando direitinho todos os dias, é conciliar ele com outros produtos, com outros tipos de produtos, serums, serums que contêm ácido clareadores. Então, assim, um vai ajudar o outro, entendeu? E eu tenho tudo isso, né? Eu também uso serums antes do creme, eu uso um tônico que também ajuda a remover manchas. É um conjunto, gente, tudo é um conjunto, entendeu? Tudo bem, isso daqui vai resolver? Vai. Mas ele sozinho vai demorar um pouco mais. O ideal seria você montar a sua rotina e pegar lá um sabonete clareador, um tônico clareador, já que você quer tirar manchinhas da pele, né? E assim, um clareador que aconselha também com o seu tipo de pele, né? Embora acho que sabonete clareador, esfoliante clareador, geralmente são para todos os tipos de pele, mas se você achar um específico para o seu tipo de pele, melhor ainda, melhor ainda. Mas é tudo um conjunto, sabe? Um ser, um que trata e também tem alguma concentração clareadora e aí um vai ajudar o outro, entendeu? Um produto ajuda o outro e você vê o resultado mais rápido. Com isso, você vê o resultado mais rápido. Então, a minha pele, sim, nesse tempo que eu, no tempo que eu usei ele, né? De mais de um mês, eu senti diferença na minha pele e não me deu nenhuma espinha. Amiga, nenhuma! Nem na primeira semana, eu tava com muito medo, não me deu nenhuma espinha. Usei tanto dia quanto noite, tá? A textura deles é um pouquinho diferente, pouco, pouca coisa. Geralmente, os creme noite são mais, são mais fino, não sei dizer. E o dia, pelo menos comigo, eu acho o dia mais concentrado, por conta do protetor solar e tudo mais, né? Ó, vou tentar mostrar pra vocês aqui na tampa. Eu vou fazer um takezinho, vou colocar aqui do lado, mas vou mostrar aqui também. Que não tem muita diferença, tá vendo, de textura. geralmente, às vezes, a textura é mais grossa que a outra, mas esses daqui não tem diferença de textura, ó, eles são bem parecidos. Tanto que teve algumas vezes que eu até confundia. Se eu não lia, é, tipo, a clara noite, clara dia, eu acabei trocando, por umas duas vezes isso aconteceu. Usei o dia na noite, o noite no dia. Mas eles não têm diferença. Eu acho que a única diferença é que o noite, ele tem uma corzinha mais roxinha, né? Uma corzinha mais escurinha, né? Aqui, ó. Acho que assim dá pra ver, tá vendo, ó? Que o noite tem uma corzinha mais roxinha e o dia é mais clarinho, ó. Eu acho que é a única diferença, porque no quesito de textura, de textura, eles são praticamente iguais, praticamente iguais. Não me deu espinha, tá? Mas como eu expliquei desde o começo do vídeo, é todo um, foi todo um processo. Hoje em dia, eu faço tratamento do meu cesto no ovário. Hoje em dia, eu tomo remédios nesse meu tratamento. Então, assim, dá uma pesquisada, né? Vou passar um creme que era dos olhos, tá? Dá uma pesquisada, né? No seu ginecologista, se você ver que a sua pele tá estudando muita espinha, às vezes pode ser isso, gente. Pode ser real. O cesto no ovário, o meu já tava com quase, com mais de 4 centímetros, ele tava muito grande. E aí, eu comecei no médico direto, tinha um tempo certo pra passar no ginecologista e fazer ultrassom, que tá ficando perigoso já no meu caso, né? E fazer ultrassom, e tomar remédio, e tomar comprimido, e tomar injeção, e tomar... Gente, foi uma luta, porque o meu já tava num grau mais complicado, né? Então, eu indico vocês a isso, a conversar com o ginecologista de vocês pra saber. Porque depois que você começa a tratar, real, a sua pele vai mudar. Entendeu? A nossa pele, ela muda mesmo. Ela dá uma diferença aí. E no meu caso, graças a Deus, foi pra melhor, né? Mudou pra melhor. Eu senti que deu uma enxugada na oleosidade da minha pele, junto com a rotina, né? Que eu sempre sigo. Então, ele deu uma enxugada, ele deu uma... uma secada. Aí, a minha oleosidade, que é demais, eu ainda tenho a pele oleosa. Mas, antigamente, a oleosidade do meu rosto, ela era na minha pele toda. Hoje, é mais na região T. Entendeu? Na região do nariz, né? Não é mais no rosto todo. Então, eu quase que considero minha pele aí mista, porque não é mais no rosto inteiro. Graças a Deus. Gente, a minha pele era tão oleosa, mas tão oleosa, que aqui embaixo, ó, eu fazia assim, ó, saía o óleo no meu dedo. Juro pra vocês. Não parava lápis. Os lápis escorria tudo por conta da oleosidade. Não parava lápis, não parava sombra. Escorria tudo por conta da oleosidade. Então, por isso eu comecei a tratar a real da minha pele, sabe? Comecei a colocar ela como prioridade, porque tava me deixando muito chateada, né? Como é isso que a nossa autoestima fica lá embaixo, vem nossa pele toda bagaçada, nossa pele toda manchada. Eu não tava conseguindo sair sem base. Não tava conseguindo sair sem base. Então, eu tava triste, tava triste. Mas, com todos os cuidados, né? Médicos, cuidados médicos, e em casa, com a minha rotina em casa, eu... Esse creme, dessa vez, deu super certo. Tanto dia, quanto noite. Eles não me deram espinha. Eu vi a minha pele, sim, com resultados de clareamento, de iluminada, de bonita. Tanto que é um creme que eu usei mais do que deveria usar pra vir gravar pra vocês, porque eu comecei a viciar nele. Tem uns cremes que é meio assim, né? Tem uns cremes que a gente fica viciada, que é ficar só usando ele, a gente se apega. E com eles foi assim. Então, eu fiquei muito de surpresa quando eu voltei a usar, também por conta disso, de eu ter me apegado. Um creme que eu rejeitei muito no passado, por conta das minhas acnes, mas depois eu notei que dependia de mim, cuidar primeiramente do meu rosto pra depois usar ele. E como isso aconteceu, eu cuidei da minha pele, eu cuidei da minha saúde, e deu super certo dessa vez com esse creme, tá? Lembrando a vocês que, gente, tudo é rotina. Se você usar certinho o dia, tá? Lava o rosto, passa o tônico, usa o dia e usa a noite todos os dias, certinho, certinho, sem esquecer. Vocês vão ver resultados sim. Ele é um creme que clareia sim, contanto que você cria sua rotina e usa certinho o dia e noite. Usa protetor solar, né? Ele tem protetor solar? Tem. Mas protetor solar nunca é demais. Terminou de passar os cremes? Pasa protetor solar. Porque se ele clareia, ele tem ácido, certo? E se você vai pro sol sem proteger a sua pele, vai manchar mais ainda a sua pele. Conheço pessoas que usam cero clareador, então ele tem ácido e sai no sol sem fator solar, gente. Vai manchar mais ainda a pele de vocês. Então, o fator solar sempre taca protetor solar mais alto que você tiver e também próprio pra sua pele, tá? Sempre próprio pra sua pele. Não passa protetor solar de corpo no seu rosto. Não, gente, é tudo diferente. A composição é diferente. Usa o fator solar de acordo, né, com as partes do seu corpo. Corpo é corpo, pele do rosto é pele do rosto, né? Um protetor solar facial bom, com uma altura boa aí, pra proteger você do sol, pra não te dar mais manchas ainda, tá bom? Mas sim, ele funciona, não me deu acne, não me deu nenhum tipo de reação. Graças a Deus, fiquei muito feliz quando eu voltei a usar, porque eu tava com muito medo, mas eu tudo certo, eu usei o dia, eu usei o noite e eu amei o resultado dele, amei relembrar o cheirinho, né, tudo. Até a embalagem, né, ainda é a mesma. Muito legal. A gente conversando aqui, fiz até a minha rotina do dia, né, usando alguns produtinhos. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado vocês, vocês que me pediram, tá? Eu espero muito que vocês sejam seguindo aí uma rotina facial, porque todo é um todo, né? Não adianta a gente usar um produto achando que só ele vai fazer milagre, porque não vai, não vai. Você tem que fazer a sua rotina assim, desde o começo, desde a lavagem facial, de espoliação, de máscara, né, máscara faciais aí, duas vezes na semana, é muito importante também, tá bom? Se gostou, deixa o likezão cheiroso do amor, likezão bem bonito pra mim, gente. O like de vocês é muito importante pra mim, então como nós somos aqui uma equipe, somos aqui uma, um grupo, que vocês deixam bastante like, comenta aqui embaixo sua opinião também sobre esse produto, pra ajudar outras meninas, se você também já teve sua experiência de usar ele, e aparecer muitas acne, e depois você voltar, e dar tudo certo, pra gente entender aí se realmente mudou também a fórmula dele, tá bom? Vai lá no meu Instagram pra gente conversar mais por lá, eu amo falar com vocês no Instagram, vocês são muito fofas comigo, cuidam super bem de mim, então vão lá pra gente conversar mais um pouquinho, tá bom? Um beijo no coração cheiroso, muito bom dia pra vocês, que Jesus abençoe o seu dia, sua noite, que amanhã também venha ser um dia abençoado, e a gente se encontra no próximo vídeo, tá? Nos vemos aqui, amigas, eu estarei aqui todinha pra vocês, beijo, e até lá. e até lá.